Você vai sair desse vídeo sabendo tudo o que você precisa fazer pra cuidar dos seus livros da forma correta. Não faça nada sem assistir esse vídeo até o final. A vida dos seus livros tá em risco. Chegou o momento da gente fazer aquele vídeo que vocês estavam pedindo muito, que é o guia 100% confiável de como você pode ajudar a conservar os seus livros aí na sua casa. Tudo isso de uma perspectiva científica, olha só que maravilha. E pra você que não me conhece, prazer, eu sou o Lucas, formado em Química pela Universidade Federal Fluminense de Niterói, com interesse na área de conservação de bens culturais. E aí você deve saber que livro é um bem cultural. Esse vai ser um guia com base na ciência. Nada de achismo, nada de ah, eu fiz na minha casa e deu super certo, então por causa disso eu tô fazendo um vídeo no YouTube pra espalhar desinformação pra galera. Nada. Tudo com base na ciência. E tudo que você precisa fazer é pegar o papel e a caneta pra anotar tudinho que eu vou te passar, porque eu sei que você não vai lembrar de todas essas dicas. E assistir esse vídeo comigo, porque eu vou te ajudar a salvar os seus livros. Hoje eu sei que eles estão em perigo, eles me contaram. Eu montei o roteiro desse vídeo com base nas perguntas que os inscritos me mandaram lá no nosso Instagram, que é arrobaluagonoslivros. Eu peguei as mais recorrentes e montei o roteiro aqui. Então se eu não responder a sua dúvida aqui nesse vídeo, deixe embaixo nos comentários que quem sabe eu faça uma parte 2, ou se for rapidinho eu já respondo aí logo nos comentários. E vamos começar logo que eu tenho muita informação pra te dar. Eu separei esse vídeo em alguns tópicos e o primeiro deles é posição. Existe uma posição correta pra você manter os seus livros na estante? E a resposta é sim. Livro na estante deve ser sempre colocado na vertical e com espaço de folga. Eu sei que a gente às vezes tende a colocar livros na horizontal porque cabe mais, e de fato quando você dispõe eles na horizontal, você consegue ocupar mais livros ali na sua estante, mas isso é muito prejudicial. Por dois motivos. O primeiro deles é que, quando você coloca muito peso, os livros de baixo podem ficar sobrecarregados. Isso pode causar até o deslocamento do miolo. Você vai ficar com a capa de um lado e o livro mesmo do outro. E eu sei que você não quer isso pros seus livros, né? O outro problema é que a gente não pode deixar os livros muito imprensados. Então até mesmo se você colocar eles na vertical, e eles estiverem muito apertados, isso tá prejudicando. O livro precisa de um espaço de folga pra ele poder realizar a troca de oxigênio. Então sabe aquela situação de, vou enfiar esse livro aqui e vai caber, e você força, 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 e coube. Isso tá errado. Você tem que dispor os seus livros na sua estante de forma que você consiga retirar e colocar eles com a maior facilidade do mundo. Essa é a forma correta. E com relação ao fundo da estante, é sempre bom você deixar um espaçamento entre o livro e a parede. Caso a sua estante tenha um fundo, ela seja realmente um móvel, deixa ela um pouquinho afastada da parede, e aí não tem problema você encostar ele no fundo da estante. Mas caso seja uma estante, ou nichos como é aqui, que sejam vazados, ou seja, que não tem nada entre a parede e os livros, deixem um espaçamento entre eles. Eu coloco aí sempre uns 4 dedinhos de distância, eu não encosto o livro lá na parede não. Principalmente se você morar numa região muito úmida. O que pode acontecer, é que a umidade pode ir penetrando nas páginas do seu livro, e causar até uma infestação de fungo. Às vezes o livro pode mofar, e você perder ele, só por causa desse contato com a parede. Então é sempre bom dar uma distânciazinha assim. O segundo ponto é a limpeza. Como limpar corretamente os seus livros? Eu tenho essa resposta pra você. Você não tá limpando os seus livros corretamente, se você não faz esse movimento da limpeza. Isso aqui é primordial pra saúde do seu livro. Faz umas 3, 4, 5 vezes em cada livro. Se você não sabia desse movimento da limpeza, eu tenho certeza que outras pessoas não sabem. Então você precisa compartilhar esse vídeo com elas. Vamos ajudar a salvar o livro da galera. Tem muito livro bom morrendo por aí, por causa de desinformação. Então compartilha esse vídeo com todo mundo. Mas sabe por que esse movimento é tão importante pros livros? Como eu falei, eles precisam de oxigênio. Apesar do livro ser um objeto, e ele não tá teoricamente vivo, ele precisa respirar, vamos dizer assim. Eu vou começar a dar uma aulinha de química breve aqui pra vocês. Mas caso você já seja um inscrito recorrente aqui do canal, você já tá acostumado com essa dose de informação. E se você ainda não é inscrito, resolve esse problema. Acho que vai ser bom pro seu cérebro. Ele vai agradecer. Caso você não saiba, a matéria-prima que faz o papel é a madeira. E a madeira, mesmo depois de morta, ela necessita de respiração. E a gente usa esse termo mesmo. Deixar a madeira respirar. Porque ela realiza a troca de oxigênio constante. Então é como se ela realmente estivesse respirando. E por causa disso, o Lustramóveis é um dos grandes vilões pra móveis de madeira. É como se ele criasse uma película quase que plástica que impedisse essa troca de oxigênio. E a gente, às vezes, tende a achar que passando Lustramóveis, a gente tá ajudando a madeira, né? Porque dá aquele cheirinho, dá aquele brilho maravilhoso. E é justamente o contrário. É isso que a indústria quer que você pense. Que você tá ajudando. Mas você tá piorando. A madeira precisa respirar e com papel não poderia ser diferente. E fazendo esse movimento, você tá permitindo que cada página tenha o seu momento de respiração. Por isso que é primordial que você faça isso com cada livro que você tenha. Mas eu só vou limpar o livro dessa forma? Eu não vou passar nada nele? Olha, se você quiser passar alguma coisa no seu livro, que seja somente um paninho seco. Passa ele, tira a poeirinha. Se você tiver espanador, passa um espanador e é só. Nada de colocar nenhum tipo de produto químico em livro. Nada de pano úmido. Nada de pano com álcool. Tem gente que gosta de passar um paninho com álcool ali nos livros que sabe que é mais resistente. Mas eu vou te explicar por que eu não recomendo isso. Por sorte, durante essa pandemia, todo mundo virou um pouquinho de cientista. Acha que não? Eu vou te provar. Toda vez que você chega do mercado e tem que passar álcool em cada produto que você comprou, e eu sei que muita gente achou isso um saco, mas era primordial fazer isso, tinha alguns produtos que você passava o álcool em cima e a embalagem ficava branca. Deixava de ser transparente e brilhosa e virou branca e opaca. O que foi que aconteceu? É porque os plásticos reagem em contato com o álcool. E alguns plásticos reagem mais rápido do que outros. Por causa disso, algumas embalagens mudaram de cor com esse contato. E você reparou isso, eu tenho certeza. Não falei que você virou cientista? Pois bem, pode ser que você passe um paninho com álcool no seu livro uma vez, duas vezes, e não tenha dado em nada. Mas você não sabe qual é a procedência da capa daquele livro. E o uso cumulativo do álcool na capa, pode ser que daqui a 5 anos, a 10 anos, ele vá passar a embranquecer. E aí eu tenho certeza que você não vai querer que o seu livro preferido fique com a capa toda branca. Recapitulando, passo a passo de limpeza. Passar um paninho seco, tirar da estante, fazer o movimento da limpeza e colocar de volta. Mas agora, com que frequência eu devo fazer isso? Essa é uma resposta que eu não posso te dar com 100% de certeza. Porque apesar da gente estar falando de uma ciência exata, ela tem várias variáveis que devem ser levadas em consideração. Os cuidados que eu tenho com os meus livros morando aqui no Rio de Janeiro, não são os mesmos cuidados que uma pessoa que mora em Brasília vai ter que ter. Com a diferença de região, também vem as diferenças climáticas. E aí, cada cidade, cada região, vai ter uma coisa pra se preocupar mais. Então se você vem em qualquer lugar aí, falando que existe uma receita, um passo a passo que você deve seguir pra limpeza dos seus livros, saiba que essa pessoa está errada. Os diferentes museus espalhados pelo mundo têm diferentes procedimentos de conservação. Porque cada um tá num lugar diferente. Então cada um vai ter um determinado procedimento e um determinado foco pra conservação dos seus livros. O que não significa que não existem algumas coisas básicas que todo mundo faça. E é isso que eu tô ensinando aqui pra você. Então assim, pra eu não ficar sem dar resposta, eu falaria uma vez por semana é o ideal do ideal do ideal. Mas quem vai responder essa pergunta mesmo é você. Porque você vai ter que observar aí na sua casa qual é o ritmo de limpeza que você precisa ter pra não deixar acumular poeira na sua estante. A poeira é um dos grandes responsáveis pela degradação dos seus livros. Então é importante que você deixe o papel o mais livre de poeira possível. Então se você reparar que aí onde você mora limpou no dia e no dia seguinte já tem poeira visível acumulando, sinto muito, mas você vai ter que limpar todo dia. Ai, mas é muito trabalho, eu tenho muito livro, não consigo limpar todo dia, não consigo limpar toda semana, só consigo limpar uma vez por mês. Então eu acho que tá na hora de você rever essa quantidade de livros que você tem aí. Porque eu tô te fornecendo a forma mais correta de aumentar o tempo de vida dos seus livros. Se você não tem tempo ou não consegue fazer essas coisas da forma correta, significa que você não tá tratando seus livros da forma como deveria. E aí se você tá com tanta preguiça assim de cuidar de algo que você gosta tanto, talvez você tenha livros demais e precisa repensar nisso. Por sorte, esse canal vai te ajudar nessa caminhada também. E eu convido você a assistir essa playlist que tá aqui em cima. Tá na hora de repensar, hein? Porque quando a gente ama e gosta de uma coisa de verdade, a gente não tem preguiça de cuidar dela da forma que a gente deve. E o grande terror de todo mundo que gosta de livro, o amarelamento. Meu Deus, o que eu faço pra impedir os meus livros de amarelar? Como eu paro isso? Os meus livros são tão bonitos, eles tão com os pontinhos amarelos. Meu Deus, eu vou morrer. Vamos lá. O primeiro de tudo que você precisa entender é que o amarelamento, ele é inevitável. Não tem como você impedir ele porque é algo que tá intrínseco ao papel. É como se você quisesse que um ser humano não crescesse, não envelhecesse e não enrungasse a pele. Faz parte do que significa ser uma pessoa passar por todos esses processos. Da mesma forma que faz parte de ser papel, ele amarelar conforme envelhece. O que não significa que a gente não possa tomar medidas pra retardar esse amarelamento. Se a gente toma os cuidados certos com o nosso corpo, se a gente se alimenta bem, se a gente se hidrata, a gente vai envelhecer com uma pele boa também. Da mesma forma que com certos cuidados, a gente atrasa um pouco esse amarelamento. Mas de verdade, para pra refletir se algo que é intrínseco ao objeto deveria te afetar tanto. Porque se a gente gosta verdadeiramente de algo, igual eu acho que você gosta de livro, a gente entende o que significa ser aquele objeto. A gente aceita ele com as imperfeições e os defeitos. Então se você gosta de verdade de livro, é melhor você aceitar que faz parte da vida dele ele amarelar. Vai ser muito melhor do que sair procurando um tutorial na internet que não vai ajudar em nada o seu livro. Vai só prejudicar. E aí no fim, é você que vai estar chorando porque o seu livro preferido, em vez de não estar amarelado, vai estar totalmente destruído porque você fez caquinha. Beleza, não tem como impedir o amarelamento, então como eu faço para atrasar esse processo? Bem, alguns deles a gente já conversou anteriormente. O fato de você oxigenar bem os seus livros, não deixar ele com poeira, desarejar bastante o ambiente, já funciona bastante. Mas tem alguns outros pequenos cuidados que a gente pode tomar. Mas antes é preciso que você entenda que esse amarelamento se origina da oxidação do papel, mais especificamente de uma substância presente nele. Lembra que eu falei que o papel é feito da madeira? Pois é, a maior parte da composição da madeira é celulose. Mas nela também se encontra uma substância muito importante que é a causadora do amarelamento, a lignina. Ela é responsável por dar a rigidez no papel. E são os processos de oxidação da lignina que vão deixando ela mais escura. E por causa disso você percebe que o seu papel está amarelando. E com a oxidação da lignina, o papel vai ficando mais ácido. E aí significa que ele está ficando ruim. A quantidade de lignina do papel varia muito de acordo com o tipo de papel, de acordo com a qualidade também, porque existem alguns processos na fabricação que retiram essa lignina. Também tem algumas fábricas que adicionam substâncias para retardar o processo de acidez do papel. Tudo varia muito. É por isso que nem todo livro começa a amarelar com a mesma facilidade. Porque existem várias variáveis em questão. E o que você pode controlar são os seus cuidados com o livro. Então vamos para eles. Se atente muito à poluição aí na sua casa. Se você mora num grande centro urbano, como por exemplo numa avenida movimentada no centro de São Paulo. Com certeza os seus livros estão acumulando mais poluição do que alguém que mora numa zona rural. Então você precisa limpar os seus livros com uma maior frequência. Não deixe eles muito apertadinhos e fechadinhos não. Vai limpando, vai tirando aquela poeira porque parte da poluição está ali nela. Muito importante, não use produtos abrasivos nem no livro, nem na estante e se puder nem no quarto. Passa só um paninho com álcool na estante, não tem necessidade de mais nada. Tira todos os seus livros, faz o movimento, passa um paninho na estante, espera secar e depois coloca eles novamente. Agora com a Covid, muitas pessoas começaram a limpar o chão com água sanitária. Não façam isso em hipótese alguma no ambiente que está guardado os seus livros. A água sanitária quando seca, ela vai exalando o gás cloro. E o gás cloro é doido para se ligar num papel? Então quando você passa no chão no mesmo ambiente que tem livro, ele vai logo ali se agarrar e ele vai acelerar os processos de degradação do papel. Mas se você ainda assim for uma pessoa muito teimosa, então tá, passa água sanitária, mas ó, deixa a janela aberta porque arejar o ambiente é muito importante e tira os seus livros do ambiente enquanto você estiver passando. Não deixa livro perto de água sanitária em hipótese alguma porque o cloro vai agarrar no papel e ele vai degradar o seu livro mais rápido. Em relação à posição da estante, é importante que ela não pegue sol diretamente e o sol implica em vários pontos na conservação do seu livro. Primeiro, é importante a gente ter noção de que o livro precisa de uma certa umidade para ele viver bem. A celulose, como eu falei, que é o componente principal do papel, ele faz troca de água constantemente com o ambiente. Isso significa que tem água do ambiente indo para o papel e água do papel saindo para o ambiente. Mas existe um valor ali de equilíbrio de umidade. Quando essa umidade tá mais alta, o papel encharca e ele fica molengo. E quando tá muito seco, e isso pode acontecer se o seu livro pega sol diretamente, ele fica muito seco e as fibras do papel vão quebrando. Você já deve ter pego um livro pra ler no verão e reparou que a folha tá dura. Ela faz um tec-tec quando você dobra assim. Aquilo é falta de umidade e o seu livro tá sofrendo com isso. Da mesma forma que eu tenho certeza que você já tacou água no papel. E sabe que uma vez que o papel tá molhado, não tem como ele voltar ao normal. Porque a celulose, ela se liga muito facilmente com a água. Então uma vez que você molha o papel, ela vai captar uma quantidade de X de água e não vai soltar de forma alguma, não importa os esforços que você faça. Então é importante que você tenha em mente que existe uma umidade correta. E óbvio, não tem como você controlar isso. Por isso que é importante todos esses outros cuidados que a gente tá comentando aqui. Mas ok, o sol ele seca o papel. Segundo, ele aumenta a temperatura. E não sei se você lembra das suas aulas de química do ensino médio, mas as reações químicas acontecem de forma mais rápida com o aumento da temperatura. Ou seja, quanto mais sol o seu livro pegar, mais rápido ele vai amarelar. E o terceiro ponto em relação ao sol é que pigmentos e corantes se degradam muito facilmente em contato com a luz solar. Eles são muito fotossensíveis como a gente fala, porque eles são substâncias que se degradam em contato com a radiação ultravioleta. E o sol é uma grande fonte de radiação ultravioleta. Aqui tem um caso de um livro do Iago que ficou no sol e a capa dele é laranja. O livro é inteiro laranja. Só que a lombada que ficou exposta no sol tá amarela. Porque o pigmento vai se degradando e isso acontece com tudo, tá? Não sei se você tem um sofá aí na sua casa que é escuro mas ele fica perto da janela bate sol com o passar dos anos ele vai ficando marrom vai ficando cinza ele vai perdendo a cor de alguma forma. É porque os pigmentos e corantes tendem a fazer isso mesmo. Isso é natural. Então se você não quer que seu livro favorito perca a cor não deixa sua estante no sol. E o tópico mais polêmico desse vídeo é em relação a livro no plástico. E fizeram bastante essas perguntas. Se encapar o livro no plástico faz mal e se deixar o livro no plástico assim que ele chega da loja a gente tá protegendo o livro. Mas vamos por partes. Em relação a colocar aquele plástico adesivo na capa do livro eu acho que você mesmo já tem a resposta. Não é legal porque você tá impedindo que a capa do livro respire. O que não significa que você não possa fazer isso de jeito nenhum. Você tem que avaliar o que é melhor pra você. Eu sei que muita gente encapa o livro porque tem aquele brilhinho que conforme a gente vai lendo o contato com a mão e o suor aquele brilhinho vai se perdendo realmente. Ele é muito fácil de sair. Então é hora de você avaliar o que é mais importante pra você. Que aquele brilhinho fique ali pra sempre ou que o seu livro tenha uma qualidade de vida melhor. E se você escolher que é o brilhinho mais importante ótimo mas aguente as consequências dos seus atos. Porque você já é grandinho já é adulto e já sabe que com os seus atos vem algumas consequências. Não adianta ficar reclamando depois. E eu fico me perguntando se as pessoas que pintaram o livro com tinta guache vão aguentar as consequências do livro dela daqui a alguns anos? Vamos esperar pra ver. Então assim quer embalar o livro com aquele plástico adesivo? Embale mas por sua conta em risco. Ele vai se degradar muito facilmente porque ele não tá respirando e as chances de você reverter esse cenário é muito difícil. Mas se é o que você acha que é melhor pra você vai fundo. Não sou eu aqui que tô falando que você tem que fazer você faz o que você quiser. E a outra pergunta é deixar o livro no plástico assim que a gente compra a gente tá protegendo ele? E eu vou devolver a pergunta pra você porque você vai ter capacidade de me responder sim. Deixa só eu te fazer uma analogia antes. Se a gente quisesse fazer o mesmo com a gente vamos embalar a gente num plástico fechadinho e sair na rua. A gente vai tá protegido? Olha, se tiver chovendo sim, a gente vai tá protegido porque o plástico vai impedir a gente de se molhar. A gente vai tá vivendo confortável ali dentro? Não. Porque não vai demorar muito que você vai precisar de ar e vai sair rasgando aquele plástico pra poder respirar. Inclusive, não faça isso em casa, tá? Você pode desmaiar e vir a óbito. Por favor, é só uma simulação hipotética. Então agora responde a pergunta. A gente vai tá protegendo o livro deixando ele no plástico? Depende de que você tá falando, da poeira? Sim, vai tá protegendo ele. Significa que o livro vai tá super de boas ali vivendo bem? Não, não significa isso. O livro precisa de oxigênio deixando ele no plástico você tá impedindo ele de respirar. E pode ser que quando você tire ele do plástico você tá potencializando a degradação dele. E não é difícil você perceber isso, tá? Às vezes vem um livro que tá embalado aqui no plástico mas ele vem com uns buraquinhos assim, de falha na embalagem mesmo. E aí quando você deixa o livro 5, 6, 7 anos na estante parado sem ler que é uma maravilha pra não dizer o contrário você vai percebendo que é justamente por ali que começa a degradação. Engraçado, né? Não é engraçado é ciência a química te responde isso. É porque são por aqueles buracos que tá vindo a única fonte de oxigênio. É como se você também tivesse coberto no plástico só tivesse um buraquinho pra respirar. Então você tá ali assim, ó sugando o ar desesperado. É a mesma coisa. Eu sei que a gente tende a pensar que estamos protegendo o livro mas na verdade é o contrário. E é pra isso que a ciência tá aí, né? Pra fornecer dados e informações pras coisas que às vezes só parecem ser uma coisa mas que a ciência mostra que é outra. E agora com esse vídeo eu vou deixar você limpar os seus livros em paz porque eu sei que você tem muito livro aí e quer cuidar bem deles, né? Esse vídeo foi útil ou não foi? Então deixa o seu joinha aí pro YouTube ajudar a divulgar compartilha o vídeo e se inscreva no canal aqui embaixo pra não perder vídeos magníficos como esse. E antes de ir eu queria agradecer aos apoiadores e membros aqui no canal. Se tem uma coisa que esse ano difícil de pandemia provou pra gente é a importância da ciência e a desvalorização dos cientistas brasileiros. E os apoiadores e membros estão aqui apoiando o nosso trabalho e confiando na divulgação científica que esse canal faz que é muito difícil ainda mais quando tem gente dentro do próprio meio literário ajudando a espalhar desinformação. Então muito obrigado apoiadores e membros por confiarem na gente e por serem tão incríveis por contribuir um pouquinho com o nosso trabalho. Muito obrigado de coração e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau!